Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando 25 bolas numeradas de 01 a 25. Boa sorte pra você, vamos chamar o primeiro número. Bola marrom, 24. Marrom número 24. Bola marrom, 04. Marrom número 04. Você atenta a cada detalhe por meio dos perfis da Caixa e da Rede TV. Bola marrom, número 14. Marrom, 14. E aí, tá marcando? Boa sorte. Você tem muitas chances na Loto Fácil. Bola laranja, 09. Laranja, 09. Os sorteios da Loto Fácil ocorrem de segunda a sábado a partir das 8 da noite. Bola azul, número 25. Azul, 25. Foram sorteados os 5 números. Faltam 10. O globo segue girando. Mais um número chegando. Tá na tela. Bola amarela, 22. Amarela, número 22. Loterias Caixa. Já pensou? Bola laranja, 19. Laranja, número 19. Depois do sorteio da Mais Milionária, do sorteio do Dia de Sorte, do sorteio da Mega Sena, da Kina, da Time Mania. Agora, o sorteio da Loto Fácil. Bola vermelha, 01. Vermelha, 01. E você, tá marcando? Este prêmio pode sair hoje pra você, hein? Boa sorte. Bola verde, número 13. Verde, 13. Na Loto Fácil, você ganha prêmio acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Bola azul, número 15. Azul, 15. Já foram sorteados os 10 números. Faltam 5. Mais um número chegando. Bola vermelha, 21. Vermelha, número 21. Calma, você ainda tem chances. Bola verde, número 03. 0, 3. O globo girando, você chamando. A sorte chegando. Bola cinza, 0, 8. Cinza número 0, 8. Faltam dois números. Boa sorte. Bola rosa, 0, 6. Rosa, 0, 6. E pode ser agora. Vamos chamar, na velocidade do globo, o décimo quinto e último número da Loto Fácil. Bola branca, número 20. Branca, 20. Os 15 números sorteados no concurso 2.935 da Loto Fácil foram 24, 04, 14, 09, 25, 22, 19, 01, 13, 15, 21, 03, 08, 06 e 20. Auditores, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio validado.